Vamos ver se agora, com o homem mais velho, essa menina tá no juízo, né? Tá surpreso, meu amor? Não, não. Espero que ela me convide pro casamento, eu adoro brigar. Ai, que gracinha, você... Pô, vocês não vão começar a brigar agora, não é? Até uma hora atrás, você tava no maior amor. E vamos continuar no maior amor, mamãe. É séria essa história entre eles, Che? Se é séria, eu não sei. O César é um homem pouco confiável. Mas fez um compromisso que mantinha com a data de casamento marcada. Por causa dela? Procurar minha mãe? Vamos, vamos procurar sua mãe. Está chegando a hora, minha gente! A hora do grande sorteio da noite! Um carro! Um carro zero quilômetro pode ser seu! Quem é que tá com o ticket aí na mão? É isso aí, pessoal! Guardem esse ticket, que ele pode estar valendo um carro! Mas enquanto vocês aguardam o sorteio, aproveitem os nossos jogos da sorte! Bola na lata! Bola na lata! Pescaria! Barraca das arbalas! Boca do palhaço! Toca do boelho! E correio elegante! Onde você pode enviar um torpedo para aquela menina ou para aquele rapaz que você está interessado! Barraca do beijo! Barraca do beijo! Três lindas moças e três lindos rapazes aguardam! Um beijo seu! Mô, mô, mô! Além das comidinhas maravilhosas, nós temos maçã do amor, milho verde, doces e riducos de todos os sabores! Que maravilha! E atenção! Não deixem também de visitar as barracas da Pastoral do Idoso, onde você pode encontrar santos e helicários, artigos religiosos! Aproveite! Esta é a festa beneficente em favor da paróquia Santa Rita de Cássia Colabore! Faça a sua parte! E não se esqueça, dentro de mais alguns instantes, o grande sorteio da noite! Vamos lá, gente! Quero ver todo mundo dançando! Todo mundo se divertindo! Uhul! Não tem como se preocupar, viu, Vidinha? Mandei imprimir um monte de tíquete com o mesmo número do tíquete do Padre Pedro, entendeu? Então vamos substituir esses que estão aqui por esses aqui da sacolinha, viu? Não tem como dar errado, amiga! Qualquer um que coloque a mão aqui vai tirar o número do padre! Menina, sabia que você está me dando até um peso na consciência! Você está te pensando na quantidade de gente que está aqui só por causa desse carro! Ué, claro, né? Quem não quer ganhar um carro zero, meu Deus! Mas esse aqui tem dono! Esse aqui é do Padre Pedro! E mais alguns instantes, o grande sorteio da noite! Vamos lá, gente! Quero ver todo mundo dançando! Todo mundo se divertindo! Quem é? Só eu, Estela! Você que me mata de susto! E aí? Está tudo certo por aqui? Tudo certo! Calma, gente! Nossa, vocês estão tão nervosas! Não pode dar bandeira, não, viu? Aqui está todo mundo já perguntando que horas que é o sorteio do carro, né? Não, mas que povo apressado! Meu Deus, o céu sorteio é só no final da festa! Ai, meu Deus! E o Padre? Ajuda aqui, Estela! Ah, Lutinha! Calma, né? Conversa com um, conversa com o outro! Você nunca vai conseguir conversar com ele, Lutinha! Aquela alzeira no arco do pé dele! Gente, vamos relaxar! Porque vai dar tudo certo! Aliás, já deu certo, não deu? Porque hoje eu quero relaxar! Eu quero dar muito, muito, muito beijo na boca! Aliás, vocês já viram assim quantos gatinhos lá na barraca de peixe? Mas é tudo novinho, assim, cheirando a leite! Ah, amiga, se não tiver tu, vai tu mesmo! Vamos lá, vamos, gente, vamos lá! Vem cá! A gente vai deixar aqui a prova do crime? Eu estou com a chave, meu amor! Você sem a chave, ninguém entra, ninguém sai! Vamos, senão, antes de que alguém comece a descontar! Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá! Tchau, tchau, tchau!